Bom dia, bom dia meu povo lindo do meu canal, bom dia meus raios de sol, bom dia minhas vidinhas do meu Brasil, do meu estado, da minha cidade, da minha querida Gandu, da minha região. Como é que tá vocês, bebezinhos? Tão bem? Nath também tá bem, tá? Tá? Quem não me segue, me segue, e eu peço assim, por favor, pra cada um de vocês, dá seu like, dê seu like, dê seu like, deixa seu like, ó, tum, 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 tum. Ai Nath, mas, por favor, vocês tão me ajudando, subindo a plataforma, YouTube, te amo, meu povo lindo, beijo pra vocês no coração, obrigada gente. Ei, minha comida hoje, ó, tá vendo daqui? Porque eu já enchi de farinha gente, que eu tô com fome, tá? Eu tava trabalhando, ó, sem muita conversa. Natan, macarrão, arroz, linguiça, bem temperada, ó, joguei um tempero aqui, pão, nem imitando meu amigo não, viu gente? É porque eu gosto das receitas de Natan, e me inspira, aí quando eu tenho em casa, eu pego e faço, tá? Não é, ai, tá imitando o Natan, não, eu amo ele, admira, eu sou muito admirada, eu gosto muito dele, admiro muito ele. Tá? É, breve eu vou lá na casa dele visitar ele, né, que não fica tão longe de Gandu, que eu não posso ir lá visitar ele, vou sim. Viu, meu amigo? Ó, gente, fiz um moilambão aqui, ó, tá? Aí aqui eu machuquei no, machuquei aqui no pilãozinho, ó, botei tudo aqui, botei coentrinho, cebola, tomate, pimentão, sal, limão, tá? E vem comer comigo, gente, vem, vem, que hoje assim demora, tá? Hum, Portugal, beijo em Portugal, meus queridos de Portugal, da Itália, da França, dos Estados Unidos, beijo, beijo, beijo no coração de vocês, amo vocês, continue se inscrevendo, tá? Hum, gente, é bom demais. Beijona baiana, minha querida. Baianinha de Léo, só. Vem comer comigo. Né, amiga? Tem que mudar o cardápio um dia. Mas ela tá aqui, ó. Não penso que eu abandonei minha amiguinha, não, ó. Que eu amo comer galinha, gente. Baianinha não fala que é a louca da carne, né? Do macarrão. Eu sou a louca da galinha, gente. Eu amo. Oi. Bia hoje não tá comigo, não. Viajou, foi ver minha norinha, Evelyn. Beijo, Evelyn. Sua linda. E aí? Deixa eu ver aqui quantos beijos vai ser hoje, o sinal que vai mandar. É beijo, não? É beijo pra vocês, gente. Ai, que susto. Os bolsos vêm pra cá me dando susto. Nossa, meu Deus. Cadê minha página aqui? Hum. É, gente. Obrigada aí pelos meus novos descritos, viu? Muito obrigada mesmo. Ai, que comida gostosa. Oh, meu Deus. Esqueci do refrigerante. Não esquece da galinha, né, Nath, não. Hum. Neste instante, eu vou pro churrasco na casa do meu filho. Gente, para a gente ter vergonha. Eu e o Givaldo esteve na casa de Jefferson. Antes de Natal. Ó. A gente tá no mês dois já. Não esteve lá ainda esse ano. E não é longe não, viu? Eu falo que ele manda na Cidade Alta. Eu vou gravar hoje com meus inscritos da live e pedir pra eu gravar um churrasco. Mas não vou. Assim, no momento que tiver música, eu não vou botar não, viu? Só no momento que não tiver. Aí eu vou gravar assim alguma coisinha. Porque tem muita gente lá e não gosta de sair também, né, gente? Vocês sabem. Vocês me entendem. Você encheu meu bucho. Ai, mas Maria... Maria disse aí. Já me dá parabéns quando eu como a comida toda, né? Então, vamos comer. E eu confesso a vocês que eu não tava com fome, não. Nesse refrigerante, hein, gente? E que tá jimpadando? Já não tô jimpadando comigo. Ó, é o desse povo aqui. Peraí, gente, que eu vou pegar esse refrigerante. Meu celular não tem como dar pausa, tá? Então, vai ter que aceitar a ausência da amiga aqui, viu? Que tá ardendo demais. E aí, né? Maridão não pôde pegar. Tava fazendo prato. Ai, gente. Eu esqueci. Eu lembrando pra pegar. Já pra não pedir, mas aí eu esqueci. Pegar o celular. Pegar o meu celular. Aí passei direto. Essa pimenta que a gente tá, o bicho tá pegando aqui, viu? É só vai lá no meu Instagram, tá? Você botar Natália Freitas, você me encontra lá. Essa carinha aqui. Essa carinha linda. Que mamãe beijou. Obrigada a cada um de vocês, tá? Obrigada a cada um de vocês por suas mensagens bonitas. Muito, muito, muito obrigada mesmo, viu, gente? Ó, vocês vão falar, viu? Mas não desce mais, não. Não desce mais, não. Não adianta. Eu comei... Eu botei demais mesmo. Agula. Agula. Eu sei que é agula. Tá? Mas ali tem um... Tem uns gatinhos também que precisa comer. Né? Vocês querem beijam? Gente... Deixa eu ver aqui. 123 beijos. Não vou poder tá mandando tanto beijo assim pra todo mundo, tá? Vou começar a selecionar uns beijos e começar a soltar pra vocês, tá bom? Não fique zangado comigo. Maria Luzia Rocha Silva. Beijo, meu amor. Leila Gonçalves. Beijo, meu amor. Beijo, meu amor. Itaguaia, Rio de Janeiro. A Leila Mora. Abigail Rodrigues. Beijo, meu amor. Solange Maciel. Beijo, meu amor. O Dia a Dia de Maria MS. Beijo, meu amor. Vanessa Calvalcante. Beijo, minha linda. Beijo, minha linda. Beijo, beijo. Beijo, Lureti Risotto Santos. Beijo. Beijo, beijo. Feitosa. Beijo. Olha pra isso, gente, como o sol tá aqui. Minha amiga Games. Beijo, minha amiga. Maria José Betecuso de Oliveira. Beijo, Pernambuco. Beijo, Pernambuco. Beijo, Rio de Janeiro. Deus é com vocês. Dica e receita da 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 beijo, meu amor. Dicas e receita da 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 canal aí, tá? Pessoal, dá uma forçada lá. Vane Vaneja Vaneja Conário, Rio de Janeiro. Lanche, deixa eu ver. Vagem Vagem Ibia Lanchonete Bang, Rio de Janeiro. Beijo. Kelly Kelly Santãos. Beijo. Diana Costa. Beijo. Luana. Beijo. Luada Gabriela. Beijo, meu amor. A gente é cada nome que, né? Vocês poderiam facilitar mais, viu? Ai, ai. Jússi. Beijo, meu amor. Franciele. Beijo. Antônia Maria. Beijo. Escota Carioquinha. Beijo. Vida de Cláudia. Beijo, meu amor. Tá tudo bem no canal? Sandra Nune. Beijo. Lili Maria Paula Silva. Beijo. Tem nome que é tão de boa. Agora tem outros que botam cada letra aqui. Pelo amor de Deus. Emily Fê. Emily Francisca. Beijo. Aparecida Nune. Beijo. Patrícia Azevedo Oficial. Beijo, minha amiga. Esse canal, viu, gente? Dá uma forçada lá. Eva Moura. Beijo. Canal Também. Portugal. Não sei se é canal. Acho que é. Beijo, Portugal. Meus inscritos aí de Portugal tá firme e forte, viu? Obrigada mesmo, viu, pelo carinho de vocês. Ó, continue. Bia. Beijo, Bia. Larissa Silva. Beijo. Gustavo Brito. Beijo. Laércio Silva. Beijo, Laércio. Obrigada pelo carinho, meu querido. Vanusa Souza. Beijo. Maria Luisa Rocha Silva. Já mandei um beijo, mas... Beijo, amor. A vida que leva Cristiane. Beijo. Benedita Santos. Beijo. Gente, vocês não falam de onde que é? Paola dos Santos. Beijo. Rita Souza. Beijo. Vida de Cláudia. Já falei. Beijo. Já falei. Sandra Nunes. Beijo. Massa. Beijo. Meu Deus, que nome enorme. Olha, José. Joséano Santos. Beijo. Nome é grande, gente. Anderson Gomes. Beijo. Isabel Gonçalves. Beijo, minha amiga. Enfermeirinha aí, minha enfermeira. Rosa e Simão. Beijo, Rosa. Maria Ramos. Beijo. Gente, tchau pra todos, tá? Tchau, tchau, tchau. Ei, essa Francisca e Ferreira da Palmeiras é aqui, pertinho de Gandu, tá? Beijo. Perto da onde meu pai tem roça. É Ednei Alencar. Beijo. Ó, gente, beijo bom é com o Gabriel, viu? Porque ele lê rápido, ele lê correto, tá? Mas eu tenho que ser assim mesmo. Vocês têm que me aguentar. Pam, pam. Vida de Cláudia. Já mandei beijo. Divino Stone. Davizinho Torre. Beijo, Davi. Ó. Boa tarde, amizão. Beleza, beleza. Quitéria Silva. Beijo, gente. Aqui é os repetidos. Beijo no coração de vocês, tá? Fica com Deus. Continue se inscrevendo, continue dando like. Gente, hoje a comidinha foi simples, mas gostosa, né? Vim gravar pra vocês. Só Deus sabe, eu correria lá no salão hoje, né? Sempre é sábado, é sábado, então peço a vocês que, por favor, dá o like de vocês, compartilha o vídeo pros amigos, pras amigas, pro pai, pra mãe, pro vizinho, pra todo mundo. Pede pra se inscrever no meu canal. Kelly, tá lá só na praia, queimando, né? O corpito. Isso aí. Maria, beijo. Não, é o nome da cidade? Não, que ela tá, é Espírito Santo? É, é uma praia, eu não sei, Espírito Santo. É uma praia, eu esqueci agora, amiga, mas você que é Espírito Santo. Beijo, curta, bom final de semana, modere, Nath também modere, hoje o bicho vai pegar. Tchau.